O Londrina estreia daqui a pouco contra o Gurupi pela Copa do Brasil e na primeira fase quem está lá embaixo no ranking joga em casa. O regulamento da Copa do Brasil mudou e o elenco Alves Celeste já sabe o que precisa para voltar do Tocantins com a classificação. É um jogo só, não tem jogo da volta, precisamos no mínimo empate lá para a gente estar podendo na próxima fase. Mas antes, o técnico Cláudio Tencate precisa trabalhar o lado emocional dos jogadores e corrigir os erros da equipe, que foi derrotada pela primeira vez na temporada no último domingo, quando o Toledo venceu o Leque no Campeonato Paranaense. A gente tem que sentar, ver o que o professor tem para falar com a equipe, levantar a cabeça porque nosso time é time de guerreiro e não vai ser uma derrota que vai nos avalar. Acertar detalhes para disputar a terceira competição em menos de duas semanas. Desta vez, é hora de estrear na Copa do Brasil contra o Gurupi do Tocantins. É o quinto jogo do Tubarão em 2017. O Brasil e os seus calendários, infelizmente nós jogadores temos que se encaixar nesse panorama que é viajar e descansar, viajar e descansar. A gente não tem tempo nem de treinar direito. Jogar fora de casa e não ter um tempo ideal para treinar. Mesmo assim, a pressão está toda em cima do Londrina. Clube de Série B do Brasileiro, um dos maiores do Paraná. O time joga contra o Gurupi, que só disputou a Copa do Brasil duas vezes. E nestas duas vezes, foi eliminado na primeira fase. A cobrança é grande, o Londrina tem esse lado e nós temos consciência disso. Então, por isso que a gente, primeiro agora, já esquece o Campeonato Paranense, nós temos Copa do Brasil. Não adianta ficar se lamentando por esse jogo aqui. O mérito foi do Toledo e a gente deu bobeira. Então, agora é trabalhar, avisando já o jogo lá da Copa do Brasil. Depois, sim, nós vamos pensar no PSTC em casa e o Rio Branco em casa. E o PSTC estreia hoje em Cornélio Procópio contra o Ipiranga do Rio Grande do Sul. A partida será às 8h30 no estádio Ubirajara Medeiros.